Salve, salve, família BR! Mais um videozinho aí pra vocês, então logo no começo já deixa aquele likezinho pra ajudar o nosso canal a crescer aí e dar uma força na nossa parceria, beleza? E olha só que coisa mais linda! Olha o tempo que tá isso aqui. Tá um solzão do caramba e eu coloquei a Bruna pra lavar a louça. Obrigado, amor. É que ele enrola demais. Só que você tá de calça rosa hoje? Tô de restart. Tá toda restart hoje. Você é colorida? Nossa. Obrigado por ter lavado a louça pra mim. E o que nós vamos fazer? Vamos pegar a estrada? É só que ele tá gravando, viu? Porque ele não faz isso normalmente não, viu? O que? Demonstrações de amor e carinho? Toda hora, toda hora. Tô assistindo aqui um videozinho do BR Club TV e olha esse sol estralando. O golfão ali já vai vir pra cá. Vamos pegar a BM Zoza e pegar a estrada. Vamos lá pra casa da minha cunhada. Então, o último final de semana que os pais delas estão aqui. Então, aproveitar pra dar um rolezinho. Fazer umas compras, né? Que eu vou mandar os presentinhos pros familiares lá no Brasil. Não vou mostrar aqui porque senão eles vão descobrir o que eu vou comprar. E é isso aí. Vamos pegar a estrada, neném? Tiro lixo. Sempre tem alguma coisa. Eu vou mandar a louça pra você. Sempre tem alguma coisa. Quando você casa, você nunca mais vai ter paz, tipo assim, eu vou sentar no sofá e não vou fazer nada hoje. No mínimo 50 coisas por dia, sua mulher vai pedir pra você. A gente senta no sofá e não faz nada todo dia. Ela casa na cadeira do computador ali que você tá acendendo. Para, mó cadeirão da hora. Nossa, mano. Cada dia que passa eu fico mais apaixonado por esse carro. Olha aqui, ó. Bota de segurança. Tem que usar isso aqui no meu trabalho. Que é fábrica lá, né? Aí, dentro da fábrica tem que usar isso aí. Filma aquele carro ali. Aquele ali é o Subaru DRZ. Mas tem um carro igualzinho esse aí. Que o cara perguntou lá na live qual se tinha aqui. Que é o GT86. É idêntico. É o mesmo carro, só que é da Toyota. E tem sim, tem um monte. Eu que não lembrava, eu que não sabia que o nome dele era o GT86. Ah, uma dica interessante que eu queria dar pra vocês. Quando vocês virem pra cá e for comprar um carro. Não se atente muito a quantidade de milhas que o carro tem rodado. Lógico, se for um absurdo o carro vai estar detonado. Mas tipo 100 mil milhas é praticamente zero o carro. Porque é isso aqui, ó. Dá uma olhada. É estrada o tempo todo. E olha a estrada, né? É, e é uma estrada que o carro não faz esforço, entendeu? Não diz o dia do carro. E, por exemplo, a nossa cidade, você atravessa ela à noite, lógico, quando não tiver trânsito, em 15 minutos. Você atravessa de ponta a ponta em 15 minutos. As cidades são muito pequenas. Pra qualquer lugar que você vai, você tem que pegar a estrada. Eu pego a estrada pra trabalhar, ela pega a estrada pra trabalhar. Pra ver minha cunhada, a gente pega a estrada. Tudo é estrada aqui. Então, o carro tem uma milhagem alta, mas o carro é zero, igual esse aqui. Importante. Não tem buraco. Raramente. Às vezes tem algumas ruas que tem um pouco de buraco, né? Mas, assim, é um negócio que não é igual, pô, a gente veio de São Paulo, o nosso pedaço ali, que era um lugar até bom, nossa, parece um queijo suíço. E não tem ladeira, então fica esforçando o motor de sobe, desce, sobe, desce. É tudo basicamente plano, né? É tudo basicamente plano, né? Eu odeio parar meu carro aqui, porque além de frutinhas vermelhas que vão cair em cima do carro, tem um monte de passarinho que fica comendo essas frutinhas e faz um monte de cocô no carro. E eu vou te falar que a demisosa, tá chegando a hora de lavar ela, hein? O quê? Já faz mais ou menos dois meses que eu comprei o carro e ainda não lavei? O que você falou, Toy? O que você já quer que eu leve? Não sei de onde surge tanta aranha aqui no carro, viu? Todas são retrovisões, elas adoram. É, ó, cheio de ter de aranha. Tá todo lado. Jesus, amado. Olha o gatinho. Olha a minha cunhada lá. Não vai querer que eu firme ela por causa do cabelo. Vai, Luquinha. Caraca, ele cresceu da semana passada. É todo dia, tá aqui, ó. Esse moleque tá crescendo, hein? Ai, que riduzo. Tchau, BM. Durma bem. Nossa, que cheiro bom de comida, hein? O que vocês aprontaram aí? Uma cenoura? Olha lá, começou, começou. Eu vou colocar uma peruca pra você por edição. Vou botar chapéu, quando você vier. E aí, Silvia, tudo bom? E aí, tudo bom? A gente chega aqui, olha a diferença. Na casa é miojo e cup nudos. A gente varia. Isso é mentiroso. Pior que tá saindo ultimamente, viu, Silvia? Cadê o peso? E as fitas do ar? Parei de comprar. Nem eu aguento mais comer aquilo. Fala, Pedro. O que vocês tão aprontando aí, já? Tô ajudando aqui o meu cunhado, que ele vai pintar o teto. O teto, só pra vocês terem uma ideia, eles lixaram na mão, ele e o meu sogro, até sair toda a tinta, cara. Esses caras são malucos. Porque eles vão aplicar agora uma tinta que não mofa. Uma tinta nova aí. Que não mofa, então. Olha onde eu fui me meter aqui, ó. Tô varrendo o teto, porque ele vai começar a aplicar aqui a tinta. Tô dando uma força pra eles. Porque aí a tinta não... A tinta vai aplicar melhor, né? Não vai ter problema de sujeira. Fica farosquinha no meio da cor. Vai aplicar uma tinta branca. Antimofo. Eu acho que tem bastante no Brasil, né? Se não me engano é acrílica, sei lá. Eu sei que... Aqui é meio que uma novidade. Essa tinta aí que saiu o antimofo. Aí vamos aplicar, vamos ver como é que vai ficar depois. Mas olha, o banho do Dreddus era a coisa mais bonita que tinha. Olha o estado que ficou agora. Ah, parei o carro aqui em outra vaga. Sai fora, meu. Tem uma tiazinha ali com 25 filhos. Ali, ó. Dá pra ver. Abrindo e fechando as crianças, brincando com as portas do carro lá. Não vai rolar, não. Não vou deixar a BM lá, não. Antes que alguém chegue e ter uma portada nela. Você quer me ajudar, John? Um milhão de vezes, mais ou menos. Muito pesado esse carrinho, Londrina. Muito pesado. Não tô sentindo nada. Não é pesado? Pra caramba. Eu não tô sentindo nada. Eu acho que você tá é fraco, isso sim. Vida mansa na Inglaterra é isso aí, ó. E essa aqui é só ganhar dinheiro? Os filmes parece tão mais legal cortar grama, né? E andar de BMzona? Cadê a BMzona? Aqui, ó. Aí. Quando vocês acham que terminou a brincadeira aqui, olha o que o John sacou. Uma motosserra aqui, ó. Certo, quatera 13. Isso aí mata, hein, John? Você pode matar usando isso. Ah, sim. Você quer encontrar uma... É uma trilha ainda. Sim? Volta, fica longe aí, mano. Vai que esse troço liga ali, meu? Você também não tá confiando muito nisso aí, não? Não. Ainda mais o John. Olha a bateria do negócio ali, ó. É bonito. Vai. É muito barato isso aqui na Inglaterra. É muito barato. Eu vi na loja semana passada. É, 50 libras você compra um cortador de grama. 30 libras você compra uma... Motosserra do... Tesoura elétrica. Isso aqui é uma motosserra do filme Sexta-feira 13. Tesoura elétrica isso aí, não é motosserra. Ah, não dá pra cortar uma árvore? É tesoura elétrica. Não vai cortar o osso de ninguém. Mas é bem mais aterrorizante, né? Porque ela tem umas... As laminazinhas ali na frente. Que gilingonça, hein? Muito barato. Barato. Vale nada esses... Ah, ó. 12 mil libras, 12 mil libras, 10... 12 mil libras, tá doida? Isso aí é 2 mil libras, no máximo. 2 mil libras, 5 mil libras. Esse é caro, esse é 10 mil libras. Acho que alguma coisa deu errado aí na gilingonça do John. Algum mecanismo de segurança? Não sei não, acho que... Pode ser algum mecanismo de segurança. Pra frente, hein? Pra frente. Sim. É o mesmo. É barato, mas também, né? Barato, mas não funciona. Não, eu não confio em você. Não funciona. Eu tenho certeza. Se eu coloco meu dedo, a máquina vai começar a funcionar. Sim. Sim, eu assisto os filmes. Olha a gilingonça do John. Isso parece ser divertido. Come on, John. Assim fica fácil cortar as coisas quadradinhas, né? E esse bico gira ainda, pra você poder cortar retinho aqui, ó. Conexão. Vocês sabem Deu um assusto com isso aqui? Que merda Mas olha, dá uma olhada nisso aqui O que você faz com a torre? Coteia pneus? Tenta, experimenta É meu carro Falando pra eu cortar o pneu Não vai rolar Olha o tamanho do saco de grama cortado Muita grama Mas ficou bonitinho Você leva jeito pro negócio Se ficar desempregado já dá pra trabalhar como Cortador de Moita, não sei o nome disso Agora eu vou te falar Todas as plantas aqui tem espinho Ô coisa irritante Dá uma olhada nesses espinhos Tudo que você pega aqui você espeta a mão O Pedro acabou de pisar aqui dentro Olha lá, vai dar uma socada Pisou aqui, grudou tudo no pé dele Saiu cheio de massa grudada no pé Quem espetou né Os espinhos entraram nos sapatos dele Já era É, ficou bom ó Só que tamo umas Três horas fazendo isso já Cansado Deixa eu tomar uma breja E olha o que o John comprou aqui Pra colocar na casa dele São painelzinhos de energia solar Com uma lampadazinha aqui embaixo Que ilumina quando Quando fica escuro Quando anoitecer isso aqui Começa a iluminar Aí fica bem iluminado Inclusive a noite inteira Você deixa carregando a bateria ali Ele vai ficar carregando Sabe quanto? 50 centavos cada um Bem barato né E ele colocou em volta da casa inteira Se fosse aí no Brasil Colocar um negócio desse aqui Quantos tempos vocês acham que ia durar? Sem ninguém pegar Tá solto É só chegar E puxar É isso aí galera Vou finalizar o vídeo por aqui Porque hoje Eu tô cansado Tô aproveitando aqui pra tomar Meu tang Que eu gosto de tomar tang Isso aqui é tang de guaraná Faz uma esponinha gostosa né O que é isso aí? É, pode ser O próximo é que você tá me devendo? Meu Deus Até na live você foi me cobrar Você não tem vergonha não? Eu não O vídeo de amanhã vai ser muito louco E eu vou dividir em dois O final de semana agora Porque a gente tá indo lá no Stonehenge Quem não sabe que Stonehenge É a construção mais antiga do mundo É mais antiga inclusive Que as pirâmides do Egito Então confere o próximo vídeo Que vai aí na quarta-feira pro ar Vocês vão adorar Falam que é um lugar sensacional E até hoje é inexplicável Como é que eles conseguiram fazer Aquela montagem né Como é que eles conseguiram fazer Aquela estrutura lá Sendo que eles não tinham engenharia Nenhuma naquela era Beleza galera? Então se gostou do vídeo Deixa o joinha aí Comenta Comenta que eu leio 100% dos comentários E os comentários mais relevantes Aí eu vou responder pra vocês E se não for inscrito no canal É bem fácil É só clicar nesse botãozinho vermelho Que tem aí debaixo do vídeo E se inscrever Que vocês vão receber notificação De todos os nossos próximos vídeos Beleza? Tchau, tchau E até o próximo Tchau 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 Tchau